Música 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 Quando você me toca Eu arrepia a pele Suas palavras Não me cortam Mas me ferem Vem, vem, vem Música Atenção, São Paulo, bota a mão pra cima e vai Toma, quem doer Então, quem doer Toma, 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 quem doer Te diga, percebida Eu vou sofrer, mas não vou ver Mas já você vai precisar de mim Pra te digitar do fundo desse poço Alô, São Paulo! O embaixador chegou! Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando o quê? Tudo fora do normal E no momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo E menos um casal Vem! Tô aqui em doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça Eu vou sofrer, mas não vou Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Tô de lado! Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço A gente tinha combinado que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos o ponto final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Vem, vem! Mexe de perfumir E na intenção de provocar O homem que eu largo dela Atenção, vem, vem! Vem, vem! Vem, 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 vem A gente tinha combinado A gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era um velho terminado E não sei que eu consigo Como se fosse o último pedido Vai! Veste de perfume no corpo E um sorriso Deixa louco A intenção de provocar Como é que eu largo dela Onde estão as mulheres nesta noite? E a gente fez o amor 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 Olha a galera, olha a galera Como se fosse o último pedido Feche de perfume no corpo e o sorriso O bom é que eu, meu Deus Olha o Gabriel e o Samuel Atenção, socorro, botão pra cima e vai, vai E a gente fez amor Era pra terminar, quem disse que eu consigo E a gente fez amor E a gente fez amor A gente foi fudir o corpo e o sorriso que me deixa louco Na intenção de provocar Como é que eu largo o pé Não é nada Quem gostou na moral, bota a mão pra cima e bate palmas, São Paulo A mão pra cima, sai do chão Vai cair uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo pela da sua vez E pra não descer Que vou te esquecer É só pra me prender Se você sentir isso Todo tanto que você sabe fazer É só pra me prender É só pra me prender É só pra me prender Mas você tem o amor É o que é É o que é Isso, vamos lá Sempre fica meio laughs É o que faz Arte Enquilo Entigo Bota aí Sempre Everything É o que faz O que faz É o que faz O que faz É o que faz É o que faz O que faz A mãozinha pra cima, vai de lá De lá Onde estão as mulheres dessa noite? Sou outro cantor favorito, bebê Se passa, eu senti esse amor do tanto Se me der esse amor do tanto Que me dá prazer, eu quero mais Esse lado esquerdo, cê me dá mil E eu fico no barco caído E cê fica mil E eu fico no barco caído E eu fico nu Sou seu embaixador Sai do chão, sai do chão Vão, 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 vão Onde estão as mulheres lindas de São Paulo? Onde estão, bebê? Vem, cê fica mil Vem, cê fica mil Vem, cê fica mil Fico nu Um, dois, sai do chão 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 Não, dois, sai do chão Não dá pra esquecer De novo, você me xinga e joga tudo fora É melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta não vai mais voltar Eu guardo ou consigo que eu vou te enganar Se fosse você não iria Enquanto o mar distante o seu coração vai me querer Eu não iria Eu não iria ficar assim Chegando em casa vai saber Direto do Pernambuco para São Paulo, a Sogra Carabinia Se fosse você não iria Não dá pra esquecer Eu não iria Eu não iria ficar assim Chegando em casa vai saber que ele vai voltar pra mim Galera, vem em cima, vem em cima Eu não iria 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 Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando não quer, nós não existe E que você te fala que eu vou E que meu coração sofreu Quando percebe que me perdeu E que você te fala que eu vou E que você te fala que eu vou Você vai passar o barrigue que meu coração sofreu Quando percebe que me perdeu E que você te fala que eu vou Eu vou beber no encanto Você vai passar o barrigue que meu coração Quando percebe que me perdeu Tudo que vai, volta pelo seu, 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 seu. Coisa linda, São Paulo Melhor sozinho do que mal acompanhado, bebê Ah, ah, ah Desistindo tantas páginas dessa história, mas crever não tem ninguém Ah, ah, ah Depois de tanto tempo juntos você vai deixar Ah, ah, ah Será que pensa que a gente vai se envolver? Ah, ah, ah A canta ainda tá liberando Um pra cima, um pra fora, o coração, vai! Ah, ah, ah Nosso amor não acabou e ainda digo mais Te fazer lembrar de tudo o que me prometeu Ah, ah, ah Nos atrás E você Coisa linda, São Paulo Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo o que me prometeu Ah, 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 ah Se você é capaz de me esquecer 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 Mas, crentei, não vou me inventar Mas, depois de tanto tempo juntos Você vai deixar doar Será que pensa que a gente vacia Ou irá mudar a minha carreira Esse lado direito tá muito parado Vamos pra cima, mas Nosso amor não acabou e ainda digo mais Se você me esquecer Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu Atrás, atrás, estamos atrás Se você me esquecer Eu amo cada um de vocês, São Paulo Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu Comentem O que é que é o quê? Comentendo Vamo cada um de vocês, São Paulo Que me esquecer Cause o amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu Há dez, há dez anos atrás Se você é capaz De me esquecer Que me esqueceu Que me esqueceu Que me esqueceu Porque tudo que vai um dia Você não foi de novo bem Só o teu coração que tá de pé O teu sorriso é de quem superou Se foi tão fácil é porque não existiu amor Não é que eu tô te desejando mal Mas como for desejo a sorte Pra um casal que não seja Meu Deus que me caiba Aponta o dedo pra cima agora vai vai Tomara que no seu encontro com ele Você quebra a cara Tomara, tomara que a taça de vinho derramta Pra buscar meu nome Por que tudo que vai um dia Por que tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Afinal Afinal Um avião Não passa perto do estrago Que fez no meu coração É, ainda bem Me dança Não passa perto do estrago Eu sei pra cada um Mas o seu e eu é fantasía Duas casas que eu ouvi Pra você aprender Pra você aprender Porque do que foi um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô fazendo pra você Terminar com ele Porque do que foi um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô fazendo pra você Terminar com ele Porque do que foi um dia volta Confesso que eu tô fazendo pra você Terminar com ele Porque do que foi um dia volta Você é o motivo da minha revolta E terminar com ele Afinal amanhã Não passa perto do estrago que fez no teu coração Não deu certo comigo Por que tá me ligando em plena madrugada Se entre nós dois não existe mais nada Que quer fazer com ele o que fez com ele Será que você não consegue ser fiel Tapando comigo dentro de modelo Me enganando em como me enganou Não vai ser a mesma coisa que vai fazer com ele O que você me fez O favor me escondi logo de uma vez Seu amor é um pouco de razões Brincando com dois corações Será que dentro do teu peito não tem coração Ou você não consegue ser fiel Ou você não consegue ser fiel Ou você não consegue ser fiel Seu amor é um pouco de Dieu Afinal amanhã Ou você não sabe dar valor Ou você não consegue ser fiel Não deu certo comigo, não dá certo E vai deter ele também Não deu certo comigo Com mais ninguém, ok? Ei, bebê! Não tenho tudo, Chabulipa Não me sei dessa vez Eu moro num mundo de ilusões Brincando com dois corações Afladecendo! Será que dentro do teu peito não tem coração? Não tem coração E me traiu como ele é que é traído Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai deter ele também Não deu certo comigo, não dá certo Não tem coração E vai deter ele também Não deu certo comigo, não dá certo ninguém Bakulipa Ainda pente só de mim sozinha É quieto dentro, você ainda é minha Ainda é minha Confere no seu coração um pedaço de volta E te entrego de volta Antes que alguém apareça e te roube de mim É questão de tentar, isso a gente Não vou ficar parado enquanto o amor se morre A gente se acertando vai ser o fim A gente se acertando vai ser o fim A gente se acertando vai ser o fim Eu, eu te desejo o melhor Porque o melhor sou eu na sua vida, bebê E a culpa é dessa cidade que é tão inteira Direto por aí Ainda pente só de mim sozinha Ainda é minha Ainda é minha Confere no seu coração um pedaço de volta E eu volto do meu E te entrego de volta Antes que alguém apareça de novo É questão de detalhes, sua gente Não fica parado, preocupamos de novo E a gente se acertar não vai ser o final de fim Confere no seu coração, pedaço que vá Antes que alguém apareça de novo É questão de detalhes, sua gente Não fica parado, nem quanto a você A gente se acertando vai ser o final do fim A gente se acertando vai ser o final do fim Já foi a maior alegria do meu coração Depois virou minha maior decepção Devia ter pensado antes De trocar uma vida por um anjo É que ainda tem coragem de morrer Tá mandando mensagem pra quê? Será que tá difícil de entender? Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender? Já foi maior alegria do meu coração Já foi maior alegria do meu coração Depois virou minha maior Depois virou minha maior Já foi maior alegria do meu coração Devia ter pensado antes De trocar uma vida por um anjo Como é que ainda tem coragem de morrer Já foi maior alegria do meu coração Já foi maior alegria do meu coração Música Querendo voltar onde não tem volta Querendo voltar onde não tem volta Eu esqueiro de entender O amarecedor é a resposta Cheguei no confusão Você só gosta de quem não se importa Eu esqueça de ter Ciao Você só gosta de quem não se importa Você só gosta de quem não se importa Nem toda lágrima é de dor E nem toda graça é um sorriso Nem toda curva da vida tem uma placa de aviso Nem sempre o que se perde É de fato um prejuízo Às vezes é só livramento mesmo na tua vida, bebê Te desejo o melhor Porque o melhor sou eu na tua vida, bebê Não vou te obrigar a ficar aqui Tá bom pra você E não tá bom pra mim Tá percebendo Quando ser sorrido, o motivo não é mais seu Quando tô feliz é porque Deus te me conheceu Por coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Vem, 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 vem Melhor terminar Melhor terminar Não tem mais a viver Já tem amor São duas coisas que nos servem frio Melhor terminar Cada um por si Um quanto um final Às vezes eu puder se não seguir Melhor terminar Não tem mais a viver Não tem mais a viver Não tem mais a viver São duas coisas que nos servem frio Tu já percebeu Quando ser sorrido, o motivo não é mais seu Que quando tô feliz é porque Deus te me conheceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Às vezes eu puder se não seguir Melhor terminar Melhor terminar Melhor terminar Melhor terminar Um ponto final Morrer Seri-se um começo E não, fim Melhor terminar Melhor terminar Algo terminar Não tem mais a viver Café e amor São duas coisas que nos servem frio Amor Amor Beijo Cadê seu papai? Ali Cadê sua mamãe? Qual que é o nome do seu pai? Eduardo Beleza, cara? Sua filha é linda, tá? Parabéns, tá? Tamo junto, obrigado pelo carinho E o nome da sua mãe? Raquel Dona Raquel, um beijo pra senhora, tá? É... Júlia Tá com 9 anos? 9 Você tá feliz de estar aqui hoje? Muito Sério? Que tanto assim, de 0 a 10? 100 Júlia, 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 Júlia Vai lá, Júlia Fica lá, você toma uma aguinha lá, tá, Júlia? Eduardo Essa vai pra você que assim como eu É um verdadeiro homem de família O Grito dos Cachaceiros de São Paulo Te olhei Você me olhou Agora minha vida acredita Nunca acreditei em amor Vem, 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 vem Vem, vem, vem Até você aparecer Até você aparecer E quem diria que não tá agora até te derrubando Derruba tudo o seu valor, vai! E quem me viu se viciou de uma fantasia E o cachaceiro virou um homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu se viciou de uma fantasia Troquei o bar agora só sobreviveria Só eu e ela que diria Que o cachaceiro virou um homem de família Quem tá feliz nessa festa, bota a mãozinha pra cima, vai, vai, vai! De nós pra cá! De nós pra cá! Ei, senhor! Aqui bacanas, lindem! Onde estão as mulheres dessa noite? Sai do chão! Vai! Vai! Foi bonito, vai! Amém Sei que fui capaz Eu te amei, eu te mostrei Que meu corpo foi mais doido Eu me doei, eu me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei, me dei a falta de você Sabia de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só para dizer Um dia, meu bebê, te amo, meu bebê Hoje eu acordei, me dei a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só para dizer Um dia, meu bebê, te amo, meu bebê Foi bonito, vai, vai! Quem tá feliz no boteco, vou botar você pra cima Mais de uma semana sem remoro Sem um beijo, sem um corpo, tá difícil Deixa eu te falar, você tem todo o paciente junto ao povo E provaram que eu sinto Quer saber, eu tô arrebentando e não falei Quem vem? Quem vem? E sua boca é minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinha? De lá pra cá De lá pra cá De lá pra cá De lá pra cá E o que é que as duas tão fazendo tão sozinha? E o que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Ai, que sede que eu tenho Quem tá bebendo, bota o copinho pra cima A galera de São Paulo E o que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha Sou teu embaixador, bebê Se inscreva no canal Um salve de palmas O violão, a guitarra, a MP Vocês estão preparados agora? Estão preparados? Boa noite São Paulo! Obrigado a cada um de vocês pela presença nessa noite especial Sem dúvida por tudo que eu já passei nesses 10, 12 anos de carreira Esse é um dos shows mais importantes da minha vida Obrigado a cada um de vocês pela presença Obrigado por estar fazendo essa noite ser mágica Eu espero que essa noite seja inesquecível e se depender de mim vai ser Isso aqui é uma experiência A galera do meu lado esquerdo aqui Um beijo pra vocês Galera dentro da frente aqui Galera do meu lado direito Galera do meio A galera do final Estou vendo vocês Arquibancada Joga a luz na arquibancada pra mim Joga a luz na arquibancada Tem alguém feliz? Galera do meu lado esquerdo O embaixador falando de amor Apaga a luz que eu não quero ver ninguém chorando aqui agora não Se envolver a lágrima Seu olhar sempre está muito longe Tem um lugar que se chama solidão Chego a pensar Que você se esconde E a paixão Se engravoar E eu me pergunto O que foi que fiz Mas são palavras Que ninguém responde Te vejo feliz Atenção São Paulo Vamos pra cima de você Você deve estar No momento de contar Que seu amor Por minha cama Sempre que fiz Nada sentiu Na hora de amar Eu vejo o sol Se afastando do horizonte E nós gostos de ser Se esconder Não sei porquê Um amor que era tão grande Foi ficando a ser Desse lado Esse lado que vai, vai Você deve estar Com medo de contar Com medo de encontrar Com medo de encontrar Com medo de encontrar Nada sentiu Nada sentiu Nada sentiu Na hora de amar A gente sente Quando o encanto Da paixão sumiu O sentimento O sentimento Me sorpreendeu Meu coração Descobriu Você deve estar Com medo de encontrar Com medo de encontrar Com medo de encontrar Que seu amor Por mim acabou Sempre que seu amor Sempre fingiu Sempre fingiu Nada sentiu Nada sentiu Nada sentiu Na hora de amar Com medo de encontrar Por mim acabou Sempre que seu amor Sempre fingiu O amor É tão bonito As leis da São Paulo Joga a mãozinha pra cima Todo mundo De lado Pra cá, vai De lado Só quem já sofrou De amor na vida Bota a mão pra cima E faz barulho Aê Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí Se inscreva no canal Se inscreva no Se inscreva no canal E aí Se inscreva no E aí 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 E aí